Eu queria que vocês ficassem bem juntinho do nosso casal Eu quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês Pode ir mais pertinho lá meu amigo Éder Pra ficar melhor assim, pra ficar bem legal Deixa, antes de começar essa homenagem pra você Vou te falar uma coisinha que de verdade É o que eu acredito Você fazer uma loucura de amor Quando alguém faz aniversário Ou quando tem alguma data especial É algo extremamente natural E hoje não é nenhum dia especial E por que eu estou dizendo isso? Porque no Maurício Todos os dias são especiais com você Parabéns Por ter um homem que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento Por não ter nenhuma data específica pra poder fazer uma loucura de amor pra uma mulher Ou simplesmente pra dizer eu te amo Ou simplesmente pra reunir a família Quando o Maurício me chamou pra te dar esse presente Ele se entregou de corpo e alma E uma coisa minha amiga É fato Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem, Zéssica Quem recebe é a mulher Parabéns Por você ter o privilégio De ter um homem que vale a pena Compartilhar a tua vida E a tua história Porque eu acho que esse talvez seja um dos maiores patrimônios Que uma mulher pode conquistar E é algo tão difícil e tão raro Parabéns por você Pela tua família Porque se você tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem É literalmente pela educação que a tua família te deu E a você, meu amigo Maurício Muitos homens deviam se espelhar em você Porque se muitos dizem Se muitas mulheres dizem que homens são todos iguais Atitudes como a tua Mostra que existem aqueles que fazem e fazem A diferença na vida de uma mulher Parabéns de verdade Uma salva de palmas pra nossa homenageada, pessoal E eu vou começar essa homenagem pra você Com uma mensagem Uma mensagem Mais que especial Eu acho que o Maurício vai te dar umas flores, né? Passa as homens, meu amigo Eu tô vendo que tem uma cartinha aí, Maurício, é isso? Vem cá Passava de palmas, galera Queria que vocês ficassem mais juntinho da Jéssica Porque ela desmaela no carnichão Isso, vem mais pertinho Eu geralmente leio uma carta Mas eu tô vendo que você tá com uma cartinha aí Então eu acho que nada melhor do que você Ler essa cartinha No seu amor Boa noite Isso é de coração mesmo Porque eu acho que você merece Tem como explicar Você é A intenção era deixar o papel com efeito de velho Mas não ficou Já vou te explicar Bom, esse papel está meio velho Pois essa carta foi escrita assim que eu nasci Destinada para a mulher da minha vida Ou seja, você Hoje, assim como todos os dias de nossa vida Decidi fazer essa homenagem Para mostrar o quanto você é importante para mim O quanto você me faz sorrir e me faz feliz Sou muito grato a Deus Por ele ter me dado alguém tão especial Igual você é para mim Como diz o ditado Deus escreve certo por linhas tortas Eu passei por outro caminho Andei, andei até que encontrei Até que encontrei você Às vezes a gente pensa E chega até dizer Poxa, até que... As vezes a gente pensa até em dizer Poxa, mas por que não te conheci antes Ou por que não ficamos juntos antes A resposta é simples Tudo tem que ser no tempo de Deus Para que Ele possa nos preparar e abençoar Foi difícil e também dolorido o caminho que passei Porém, aprendi como saber identificar O que é o amor de verdade E hoje, graças a Deus, encontrei E sinto o verdadeiro amor Ele se chama Jéssica E é este o fato que me faz sentir Essa felicidade tão grande Não tem como descrever a alegria de acordar E saber que tenho você em minha vida Eu me sinto o homem mais feliz E de mais sorte Pois você é única no mundo E é minha Muita gente pode até pensar Nossa, que menino doido Mas só pensa assim Pois não tem uma pessoa como você Tão especial ao lado Que faz eu sentir esse amor e carinho Tão grande que tenho por você Não sei se é certo ou errado Amar alguém tanto assim como eu te amo Mas pra mim, não importa Pois só eu sei a alegria que você me proporciona E se estou aqui hoje fazendo essa homenagem É porque você merece Na verdade, você nasceu para ser amado 72 horas por dia Mas como o dia tem apenas 24 horas Eu vou doar o máximo do meu amor E tudo que estiver de mais bonito dentro do meu coração para você Se é exagero ou não Eu não sei Mas pode ter certeza que você merece De novo Desejo que Deus nos abençoe muito com saúde, amor, prosperidade e muita alegria Pois o que eu mais quero é passar o resto da minha vida inteira ao seu lado E só de falar nisso O coração já fica disparado Quero estar sempre com você Retribuindo esse amor que você me faz sentir E te amando cada vez mais Acho que você já deve ter ouvido por aí que nada é para sempre Porém, eu digo uma coisa A pessoa que criou essa expressão não sabia do tamanho do amor que eu tenho por você Te amo muito e por toda a minha vida vou te amar Se for para falar de você, eu só consigo pensar coisas boas É isso Olha minha amiga, eu vou te falar uma coisinha aí E de verdade é o que eu penso, é o que eu acredito Eu faço aquilo que eu gosto, faço aquilo que eu amo E tenho o privilégio de conhecer e fazer parte de momentos especiais na história da família de você Eu conheci minha mulher e me casei em 10 dias E eu estou há 12 anos casado E eu acredito que casamento é uma escolha e uma renúncia Você aprende a gostar daquilo que você odeia E você deixa de fazer algumas coisas que você amava Porque um casamento legal é quando o teu coração bate no peito de outra pessoa Quando alguém diz que casamento é instituição falida É porque a pessoa casou com a pessoa errada Quando alguém diz quanto maior o tempo Enjoa É porque a pessoa fez um casamento errado Porque quanto maior o tempo melhora a relação Em todos os sentidos Existem casais que às vezes fazem de uma briga Um inferno E existem casais que às vezes fazem de uma discussão Uma pequena briga Um aprendizado para a relação Você tem o privilégio de ter um cara Que tem um amor incondicional por você Um homem que tem berço Porque quando a gente se relaciona com alguém A gente se relaciona também com a família E você tem esse privilégio Porque tem muito homem, Zé Ruela Que tem vergonha de falar eu te amo para a mulher Ou até mesmo escreveu uma carta para a mulher E o teu O teu pegou uma carta Escreveu de próprio punho E leu E se emocionou E não importa a forma como ele leu O que importa é que os olhos dele parejaram E se tem uma parte do corpo humano que não mente São os nossos olhos Porque o teu amor Ele não leu só uma carta com a boca Ele leu a carta com o coração Você tem o privilégio De conhecer o significado da palavra amor E ter um homem que vale a pena Compartilhar a tua vida e a tua história Parabéns de verdade Porque se você tem esse privilégio É muito mérito seu Porque você fez e faz por merecer Parabéns de verdade Estou muito feliz e muito honrado De participar de um pegacinho Dessa sua linda história de amor Porque mostra que Você não precisa de datas Para fazer uma homenagem Você só precisa de amor Você quando vai fazer uma loucura de amor Você não precisa ter um monte de gente A gente só precisa do que tem aqui Um casal que se ama Pessoas que amam esse casal E é literalmente isso Que eu vejo Casal tirando casquinha aqui Se beijando Se abraçando Meu amigo lá atrás Casal que é muito Muito fofo Olha que Olha que tiozinho mais lindo Olha que tiozinho mais lindo Muito bonitão Ah Para bater palma aí Quantos anos o senhor tem? 73 Se a gente chegar a 73 Igual o senhor Ainda estamos inteiro Olha gente Maravilhoso E essa mocinha que está do seu lado Quem é a patroa? Parabéns minha amiga Parabéns de verdade A tua história mostra Que casamento não é algo descartável Casamento é casamento 54 anos É isso Minha amiga Chega mais Vem cá Uma salva de palmas pessoal Quando eu faço loucura de amor Eu geralmente fico chamando um monte de gente para falar Mas eu acho que o momento O momento dessa homenagem É seu É do Maurício Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Fala o que vem do coração do seu amor Uma salva de palmas galera Você é mais pertinho aqui amiga Fala obrigado Tem amor nesse coração Então vá lá e dá um beijo no seu amor Uma lágrima vale mais do que um discurso Pode bater palma galera E nesse momento pessoal Um por um de vocês Cumprimentando o nosso casal Afinal não é todo dia que se recebe uma loucura de amor Uma lágrima vale mais do que um discurso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu sei pra joar, sou eu, assim, sem você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autos falantes Só vou te falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho Sou eu, assim, sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço Sou eu, assim, sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar o teu abraço, retomar o pedaço E falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu vou duas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Porque a solidão é o meu pior castigo Eu vou duas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que... Por que... Neném sem chupeta Romeu sem juliesa Sou eu, assim, sem você Carro sem estrada Tento sem goiabada Sou eu, assim, sem você Por que... Por que é que tem de ser assim Por que tem de ser assim Por que tempo não tem Seja quer a tua questão Nem no hospital Só vou tentar lá Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas Eu queria ter o mundo bem juntinho no nosso casal de novo Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Parabéns minha amiga por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado da palavra família, amor, amizade Família, amigos, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Eu conto as horas pra poder te ver Parabéns minha amiga, que é o pessoal Eu não existo longe de você